Oh, gente, então pra não perder tempo, porque a gente tem esse momento que amamos muito. O que é isso? O momento de quem é esse Jag? Ah, vamos lá! Momento de quem é esse Jag? 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 Eu vou fazer o coice que o diretor gosta, porque eu dou coice. Ai, adoro, adoro! Olha só! A redação, time redação, está reforçada pelo nosso príncipe da Mix TV. O nosso estagiário mais sensual, mais lindo. O nosso, praticamente um Lorde inglês. De quem eu estou falando? Oscar! Oscar, manja de rede social e vai aqui fazer uma força nesse time e a gente vai ganhar hoje. Nossa, Caco, eu vou dar na sua cara hoje. Adoro! Não! Começa! Começa! Só que não vou dizer nada, a gente vai ganhar e tá todo mundo torcendo pra gente, não é isso mesmo? É isso mesmo. E o que é o tema de hoje? Todo mundo quer. Qual que é o tema de hoje? Qual que é o tema de hoje? Qual que é o tema de hoje? Casais inusitados. Tem que adivinhar o nome dos dois, não vale acertar só um. Casais inusitados. Agora pegou o gancho? 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 Eu também. Vem cá, vem cá, vem cá. Boa! Nós somos muito rápidos! Tô terminando, hein? Tô terminando, hein? Já terminamos. Quem vocês acham, hein? Quem que o pessoal acha, Marcinha? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha, a Jade Panza tá achando que é a Miley Cyrus e o Liam. Não cola, Marcela. Não é? Não sei. A gente já sabe. Agora o Alex falou Paris Hilton e alguém. Paris Hilton e Leonardo DiCaprio, disse Andressa Gonçalves. Andressa Gonçalves acha que é Paris Hilton e Leonardo DiCaprio. Palpite fortíssimo, hein, Andressa? Desculpa, a pessoa do Periscope falou, mostra pra gente também. Deixa eu mostrar a pessoa do Periscope aqui pra vocês poderem ver. Aqui, ó. Tá aqui, tô mostrando. Vamos daí. Já escrevi. Vamos mostrar pra aqui, então? Vamos, vamos. Sem roubo, hein? Sem roubo. 3, 2, 1, mostrou. Ah! Vocês são? Ó, o João... Paris Hilton. Ó, não pode o João ficar soprando, Marcela. Você consulta o João toda hora, sacanagem. Olha a cara do João lá atrás, lavada, ó. João, eu consulto pra saber quem é ou pra grafia? Ó, a redação acha que é Paris Hilton e Jared Leto. Fechado? A gente também acha que é Paris Hilton e Jared Leto. Paris Hilton e Jared Leto. Nada desse casal, hein? Eles já se pegaram? Então, nada fez, casal. Só descobri revelando, fazendo a contagem. Vamos lá? Vamos lá, Marcela. Vai daí. 7... Tô brincando. 3, 2, 1... Tchanan! Uhul! Mas pelo menos a gente acertou e tamo empatado. Gente, eu quero muito essa toca do Jared Leto pra aparecer aqui no vírgula.mix. Linda! Acho que veio assim, assim. Isso! A gente tá muito bom, a gente tá muito bom. Hoje, hoje, hoje... Olha a Marcela! Põe a Marcela! A gente não cola. Não, a gente não tem nem recursos aqui. Uma nova regra tem que ser colocada. A gente escreve e depois vai ler rede social. Ah, sei. Vocês tem um telão gigante aí. Mas a gente não tá nem olhando. A gente não tá olhando. A gente não tá olhando. A gente não olha. Ah, sei. Ah, eles vão acreditar na gente. É sério. Vocês tem que parar de colar. Isso é muita sacanagem. Não vale. É... Quem mais? Pelanza e alguém ali. Adri Barbosa. Quem mais daqui? Megan Fox e alguma coisa. Quase mostrei. Bruna Marquezine Pelanza. Bruna Marquezine? Pode ser. Não sei. Nunca vi esse canal. Marcela. Estamos escrevendo. Não vale colar antes de escrever. Por favor. Em 3, 2, 1... De quem é? Ah, vocês estão muito copião. Ah, é. Ellen, Javor e o Pelanza. É isso? É Javor. Javor. Nós erraram a grafia. Eu ia falar que vocês escreveram errado, mas o nosso também tá. Então, tá. Javor. Tudo bem. Ah, vamos revelar então, porque foi ela mesmo. Ah, esqueceu. 3, 2, 1... Revelar! Vamos botar na tela. Ai, isso tá pronto. Caraca. Eu lembro do dia que eles deram o primeiro beijo, eu estava presente. Eu também. Você tava lá? Você tava também no SWU? Eu tava, foi no SWU, que é um festival que rolava em São Paulo. Você tava lá? E eles estavam lá no camarote, eles deram o primeiro beijo, todo mundo fez assim, ó. Ahn... Desse jeito. É sério. Ok, ok. Aumento, mas não invento. Eita! Que que é isso, gente? É uma gravata borboleta? É, né? Eu sei quem é. Mentira, não sei. Parece que não são os dois seres humanos, pelo menos. Gente... Não vale, vocês perguntam pra galera da redação, vocês olham a internet. Vocês escolhem. O meu Mac nem funciona pela internet. O nosso já tá escrito faz tempo aqui. Ó, que agora que a gente já escreveu, eu vou ler em rede social. Sim, fortíssimo. Jayse Arruda e Mr. Card. É isso. É o primeiro. Então, vamos mostrar a plaquinha? Palpite fortíssimo, já ganhamos. Tá, então vai. Pode riscar esse. Não, mas vocês mudaram. É! Não, a Marcela tinha dois palpites. Palpite fortíssimo. Palpite fortíssimo. Palpite fortíssimo. Palpite fortíssimo. Palpite fortíssimo. Pode mostrar aí, vai. 3, 2, 1, mostra agora. Vai Marcela, tem que mostrar agora. É, peraí. Era isso que eu tava escrevendo. Vai. Deixa eu ver, mostra. Não, não vale porque não entendo. Está incompleto. O Vale quis comprar da gente. Está incompleto. Está incompleto. Eu tinha opção. Oráculo, tava incompleto. Vale? Ela já tinha escrito, ela só tava nos mostrando a opção. Aí a gente selecionou. Não. Não. Aí selecionou. Não vale. Sim, a gente escreveu antes. E aí a gente escolheu o Xuxo Pelé. E aí o Capo falou stop e o Viver Colé. Eu não vou brincar mais. E aí o Oráculo vai falar que a gente ganhou. E eu ainda coloquei Pelé ou Edson. Deu tempo de escrever. E quem é? Vamos revelar? 3, 2, 1. 3, 2, 1. A gente ganhou. A gente ganhou, a gente ganhou. Ganhou nada. A gente empatou. Pera, olha o Oráculo falando. O estúdio ganhou pela riqueza de detalhes. Pela riqueza de detalhes. Yeah. Ai, Marcela. Vocês tão roubando nossa brisa. Ó, gente. Agradece o Gaia aí. Agradecer todo mundo. O Gaia tá a pé da vida e já foi embora. Tchau, Gaia. Gaia ficou pé. Gaia não sabe perder. O Gaia tava aqui. Gaia não sabe perder. Eu sei perder. Vocês não podem mais roubar. Eu estou sempre perco. Tchau, gente. Até amanhã. Nós estamos de volta. Até amanhã. Beijo pra todo mundo. Muito obrigado a todo mundo que mandou tweets aqui pra gente com vírgula. Ponto Mix. Defenda a gente, Time Estúdio, porque eles tão roubando. Time Estúdio. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.